Caralho Caralho Ai Deus Caralho 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 Abre o farol do caralho 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 O que é isso? É doido, um, dois, ó E mais outro ali na frente Pede o passarai A população não para de crescer aí, ó Todo mundo quer dar uma transada e fazer um filho, hein? Ai, caralho Ai, papai Só para o outro, um que demora pra caralho Só para o outro, só para o outro Só para o outro Só para o outro Só para o outro, um que demora pra caralho Só para o outro, um que demora pra caralho Ai, Deus do céu Só para o outro Já tô louco, tio Só para louco, dizem som Só para louco Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.